Do que que esse aqui é? É o Papa João Paulo? E a bitorneira, qual? Malharia do Gaúcho? Faz tempo, hein? Esse aqui eu faço 800 hoje. O que que tá dentro daquele tubo ali? Olvuladinho. Funcionando? É. A caixa tá dentro de 150. Meu Deus do céu, tem uns copos aqui, né? E variedade. Salve, amigos do Portal. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 24 de novembro. Dia aí de comemorar os rios. Passei em cima de um rio aqui agora. Tá bom? Hoje é o dia aí pra se comemorar a qualidade da água que você bebe, criança. E você tem cuidado da água. Só isso, criança. Dia 24. Dia 24 aí de novembro. e nós vamos acelerar destinado e apontado pra Feira da Pedrinha. Agora o relógio já tá marcando aí é... quase 5 horas da manhã. E eu tô atrasadão. Acordei cedo, mas acabei me enrolando, Portalzinho. Ó... A União nem falou nada, cara. Mas bom que nós estamos indo, né? Positiva, Portalzinho. Portalzinho, o que esses caras estão fazendo aí atrás aí, cara? A União é o Zito e o Nardão. Não! Ah, sim. O Zito e o Portal... E o... E o Nardão, cara? O Nardão tava sumindo. Agora apareceu. A União tem que comprar uma peça lá na feira. Ah, positiva, Portalzeira. Deixa eu te falar uma coisa, mas o Zito não tava pros Estados Unidos, cara? A União não foi, cara. Ele me deu. Ah, positiva, então. Então vamos acelerando, Portalzinho. Vamos acelerar que nós estamos atrasadão. Daqui a pouco os semáforos começam a fechar tudo, sai do alerta, aí atrasa mais o nosso rolé. Então é quase 5 horas da manhã. Vamos lá pra Feira da Pedrinha, a gigante do rolo. Eu sou o Leão, você está no canal Portal Anos 80. E eu peço aí que você entre no canal, clique em vídeos e dá uma força pra nós aí nos outros vídeos. Oi, pessoal, que tá louco. Eu ponho alguns outros vídeos aí e a coisa não vai, criança. Você tá doido? Ajuda nós aí, gente. Dá o like no vídeo. Comenta, compartilha, manda aí pros amigos. Ixi Maria! Tem ali, pega a cria ali, ó. Tá lotado ali de... Ah, zolinho, cara. Quer ver que eu vou demorar ali um pra passar por aqui? Se eu soubesse, tinha ido por trás, criança. Ai, 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 ai. Ó, o cara já tá fazendo merda aqui, ó. Ó, 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 ó. Começa assim esses caras aí. Deixe tudo no caneco. Depois sai dando trabalho pros outros, ó. Tá tendo algum pega-cri aí no... 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 no Sportrade. Acarraiada aí, ó. Sai da minha frente que eu tenho que ir pro rolo. Sai da minha frente, sai da minha frente. Sai da minha frente que eu tenho um rolo pra isso, criança. Vocês não tão me entendendo, não. Sai da minha frente. Aí, ó. Tudo chapadinho. Fica esperto pra não... Olha aqui, ó. Estacionar tudo aqui em cima aqui, ó. Eu não posso estacionar aqui. Por que que agora pode? Mas tá bom. Vamos que vamos. Né, Portalzinho? Aí, ó. Primeiro semáforo fechado, criança. Vamos pra Colombo. Vamos pra Colombo. Vem com o Leão. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 A students A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Chor Só que é de país Tem país, tem país aqui Vamos amor É uma moura É a moura O cara acabou de inventar pra mim O que compra a bateria Eu gosto que ele venha Eu tava me devendo de jantar faz uns 3 meses Mas ele me encontrava Ali não tá perdido É fácil encontrar né Tem um disco aí Malharia do gaúcho Coisa boa Máquina tem de quilo aqui hoje Na faixa de Na faixa de O meu querido Na faixa de quanto cada uma mais ou menos Cara tem 3 aí que tá Tem que fazer 120 que tá Filé É, completo Essa e essa Essa e essa Aham As outras dá pra fazer um Coisa boa Pessoal que gosta de colecionar máquina E mexer e arrumar e tudo Máquina de monte Na feira da pedrinha Ah o Genilto Ixi Marinha Eu vi porque ele já pegou uma fazenda Ele não pegou um espaço Ele pegou uma fazenda já O cara é bruto Como é que você tá meu querido Tudo bom Faz tempo hein Aí ó É hoje então que vai ter um comício O que? Um comício É hoje eu vou contratar os cantores Coisa boa Vai falando dos preços aí cara Já tem preço na ponta da língua Ô meu querido Bom santo Bom Já tem Já tem Já tem Tem Maisinho de caixa aqui 800 reais 800 Tá boa as duas saídas dela Tudo perfeito Aham Esse aqui eu faço 800 hoje 800 hoje Esse aqui eu faço mil hoje Milão É milão Perfeito Funcionando Eucalizador Eucalizador Quanto ele? Também eucalizador 400 pila 400 Show Muito bom Pessoa que se interessar aí Vem com nós Esse aqui é um amplificadorzinho É Esse é um strong Americano Isso Aham É forte Esse aqui é pesado É forte né É forte Tem dois cooler Rapaz E ele é mono estéreo Toca Briz Isso aqui é uma caixinha? Isso é uma caixa amplificada Ah mas tá destruidinha A válvula Funciona Essa tava bem desmontadora Meu Deus Porque bateu Caiu um pouco Caiu Quanta pedindo O jeito que tá O jeito que tá aí 400 400 Essa é pra Colecionável né É Isso aí é Dígito O que mais tá saindo ali Já saiu tudo Já saiu tudo Já saiu tudo Começando né Ah não Essa aí sim É só lixo né Do que que aquela lanterninha ali É do Maverick né Do F100 Do F100 E o painel do F100 O painel Quanto tá pedindo Os dois aí O painel E o emprego ali Oitocentão Oitocentão Que show de bola Então É mesmo Que que esse aí É um É um coisa de chope Ah Sim Ele puxa lá embaixo É muito jeito Nesse final né O que que tá dentro Daquele tubo ali Aquele tubo ali Não tem nada ali dentro Ah tá Ele é só um Do que que é aquilo ali né Aham Ah projetos De engenheiro De engenharia Entendi Vai aqui ó É uma Monarch 10 Monarch 10 Show de bola Quanto vale Quanto vale Deus abençoe Valvuladinho Pra restaurar né Quanto tá pedindo Do jeito que tá aqui Quanto tá pedindo Quase estilo Capelinha já né Um garotinho Um garotinho Um garotinho Um garotinho Um garotinho Lembra ou não? Acho que eu lembro Sim Faz tempinho né Você tava falando Que tá começando Uma lá em Araucária Em Araucária Aonde lá Presidente Costa e Silva 648 Todo sábado Todo sábado A partir das 7 da manhã Às 17 horas Presidente Costa e Silva Presidente Costa e Silva 648 Em Araucária Paraná Feirinha do rolo Show de bola Feira do rolo Porque as vezes As vezes muita gente tá lá E nem sabe né Entendeu E o pessoal da região né É a mesma coisa aqui né Chegamos aqui Vamos falar pro povo aqui hoje Visitar nós lá Olha o Joel aí Olha lá Isso mesmo Entendeu Tá aí o homem E tamo lá Quanto tem esse bichinho aqui? Três Funcionando? Não Não né Precisa mexer nele Esse aqui Quanto tá pedindo? Esse é um fran? É um fran Esse funciona Esse aqui Telefone antigo Aí ó Isso aqui é a tampa do Tampa do Chevrolet? Chevette Do Chevette? É mandado fazer Aham O cunhado comprou pro Chevette dele Olha só Colocou daí Quando ele foi colocar o tubo Era oito bico Ah daí não deu Aí pegou nas tampas Sim Olha o tipo da tampinha Que louco né É mandado fazer Quanto tá pedindo cada um? 300 anos Olha só Que massa Top Eu nunca vi cara E ele mandou escrever Chevrolet Chevrolet Show de bola E aí meu querido Tá parada essa aqui? Tá Ela é Não sai nada Quanto tá pedindo? Olha só Fazer patoada Um ano 120 Show de bola Três anos já Eu assisti um vídeo daqui O portal anos 80 No YouTube Ah Eu assisti Eu vi Ele que faz os vídeos lá Que passa na pedra aqui Do portal anos 80 Ele que faz lá 80 cada um Essa caixinha o senhor tá pedindo Elas ainda estão funcionando Ou é só pra Não É só com vidro Funcionando não Na verdade é funciona não Colocar com vidro Funciona Mas ela não é com vidro Você faz de coração E aí acabou Tudo bom? Firme? Quanto essa caixa? A caixa fazer uns 150 Tá bonito os pneuzão, né? Aro 17 Quanto vale o jogo? 16 18 Quanto vale o jogão? Fazer 100 cada um 100 reais Olha só Aí Só isso Seu Carlos Boas vendas, tá? Tamo junto Aí Vai vir mais vez na feira aí? Vamos vir todo domingo Coisa boa Todo domingo O homem O homem trouxe coisa, hein, gente Aí, ó Visita o homem aqui Negocia que ele é bom de negócio Trenca esse aqui? Meu Deus do céu Deixa eu tentar Segura de novo O meu querido Fabião Opa Como é que você tá? Firme e forte? Tranquilo Depois não vai andar duas horas juntos, né? Mas isso aí não tem nada a ver com aquilo Aquilo também não tem nada a ver com ele Isso aqui também não tem nada a ver com ele Ixi Maria Olha ali, rapaz Eu não quero quebrar tua lâmpada aqui Pera aí Vamos tirar essa lâmpada daqui Senão ela quebra Tira outra também Aí nós tira o revólver Passa tudo Aí Meu Deus do céu Tem uns copos aqui, né? O cara põe o copo aqui Ah, é Corpo mental Sete maiores chakras Isso É um negócio diferente Energia, raios Corpo físico elétrico Corpo astral Pelo jeito, campos mórficos Fizemos o negócio hoje, né? Mesmo Jesus E quanto você tá pedindo do jeito que tá aqui? Quarenta Quarentinha? Meu Deus do céu E os espíritos já vêm junto? Já vêm junto Cuidado, hein? E se eu levar lá e começar a cair tudo? Como é que faz? Eu levo Eu levo Você passa Você me passa Eu tenho o endereço Eu levo o de volta E pode ficar com os quarenta Como diz o outro Mas é diferente Ô, Chamos Ajuda a nós aí, Chamos Com essa Chamos Oi? Rapaz Cada coisa aqui Parece duas Aqui acho que tinha um botão de deslizar Aqui acho que já Ou alguma coisa encaixada É Pode ser Algum paninho Com o sangue do cara Oi